A Blitz do Bahia Motor foi ver de perto a entrega do caminhão Scania para o motorista baiano que superou 43 mil concorrentes e se tornou o melhor das Américas. Um belo feito, hein? Confira junto comigo. Tomara que isso aqui venha com muita prosperidade, que traga muita paz para a vida de vocês e que isso seja um motivo de jogar vocês cada vez mais para cima. Vamos fazer uma contagem regressiva para a gente poder ver o que tem aqui dentro? Vamos, Luiz? Vamos, já está. 5, 4, 3, 2, 1... Parabéns, Luiz Carlos, o caminhão é seu! É isso aí, é um momento de alegria, é um momento de festa. É o Bahia Motor aqui na Scania, a Movesa, ao lado desse grande vencedor. Luiz Carlos, que beleza! 4 meses depois você recebe o seu grande presente. Nossa! É a realização de um sonho. Chegou o grande dia, né? A ansiedade agora acabou de uma vez. É seu, companheiro, é seu! Você foi buscar! Queria agradecer a todos que torceram por mim, que oraram, que de alguma maneira passaram a energia positiva. E meus familiares, amigos, os colegas de profissão, queria dar um abraço a todos de coração. Um rapaz de 31 anos de idade, um baiano aqui da região de Valéria, ganha o título de melhor caminhoneiro da América Latina e leva de presente um Scania. É satisfação poder representar nosso estado, em especial nossa cidade de Salvador, o bairro de Valéria aqui. E eu queria dedicar essa vitória a todos os caminhoneiros aqui, da Bahia e do Brasil. Foram mais de 150 mil candidatos em quatro países. Aqui no Brasil, ele conseguiu se classificar entre os 47 mil inscritos. Na Bahia, ele venceu a etapa regional. Foi pro Brasil, ficou em terceiro lugar. E agora, Luiz Carlos Santos, baiano, aqui de Valéria. Ele ganha, ele é o vencedor do Scania Drive Competition Latina América 2016. Simplesmente o melhor motorista de caminhão da América Latina. E venceu o concurso levando pra casa o Scania Streamline R440 6x2. O que existe de mais moderno, com tecnologia suficiente pra que ele possa cortar as estradas brasileiras, levando toda a riqueza desse país. É o nosso baiano melhor caminhoneiro da América Latina. E a Blitz do programa Bahia Motor está na Malvesa. Aqui na BR-324, nós estamos ao lado de Rodrigo Machado. Ele é o coordenador geral do Scania Drive Competition. Esse grande concurso, que foram mais de 56 mil caminhoneiros em quatro países, 47 mil só no Brasil, 12 finalistas e Luiz Carlos, um baiano, aqui pertinho da Malvesa, leva pra casa esse Scania. Como é organizar uma competição dessa, Rodrigo? É um desafio muito grande, mas quando a gente tem um momento como esse, do Luiz ganhando realmente o grande prêmio, que é um caminhão zero quilômetro, que vai mudar a vida dele, faz com que a gente realmente olhe e tenha o sentimento de missão cumprida. 4 países participantes, 56 mil motoristas. Só no Brasil foram 46.516 motoristas, fora os motoristas da Argentina, do Chile e do Peru. Todos eles realizaram provas nos seus países e os melhores motoristas de cada país, os três melhores de cada país, vieram pra fábrica de somenado do campo pra fazer a grande final da América Latina, que o Luiz foi o campeão. Rodrigo, é muito trabalhoso, claro, é evidente, fazer uma competição dessa, mas qual é o principal saldo que a Scania tira disso? Ah, o principal saldo realmente é a segurança nas estradas, essa bandeira que a Scania carrega pelo país. São mais de 11 anos de projetos, de competições voltadas pro motorista profissional. E o grande legado que a gente deixa é esse, a educação, o treinamento, a qualificação, é mostrar pra sociedade o quanto que esse profissional é importante, o quanto ele deve ser valorizado por aquilo, não só pelo que ele representa, mas mostrar o lado realmente do bom profissional, que tá preocupado com a segurança, que tá preocupado com a família, que no final do dia quer voltar pra casa seguro e salvo. E a Blitz do Bahia Motor continua aqui na festa de entrega do caminhão Scania pra o Luiz Carlos. Eu tô ao lado de Eduardo Shinohara, ele é gerente geral aqui da Movesa. Agora o Luiz vai ser filho da Movesa, é isso aí? Exatamente, exatamente. Ele já mora aqui perto da Movesa, né? E a gente vai estabelecer uma relação muito grande de parceria. Por quê? Hoje o caminhão tem muita tecnologia embarcada. E a gente vai auxiliá-lo a ele poder tirar o melhor de toda essa tecnologia no dia a dia dele. É benefício, porque agora ele é um empresário, né? Ele tem um caminhão, então ele vai tocar o negócio dele. E nós vamos oferecer todo o suporte pra que ele tenha isso na melhor rentabilidade possível, né? Como é que a Movesa viu esse concurso e esse título ficar pra Bahia? A Bahia é iluminada em relação a isso, né? Nós já tivemos um... É o segundo título, né? Exatamente, já tivemos um baiano que foi o Pitanga em 2010. E agora nós temos o melhor motorista da América Latina, né? Então ele não é só o Brasil, ele é a América Latina, né? Pra nós isso é um orgulho, é uma grande satisfação ter um baiano representando o nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho